Você já ouviu falar na osteomalácia? Foi diagnosticado com essa doença? Quer saber quais os sintomas e como tratá-la? Te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Já deixa aquele like para me ajudar bastante aqui no canal, que eu fico muito contente e agradecida. Se inscreva e ative o sininho para que não perca nenhum vídeo aqui no canal. E não se esqueça também de seguir as redes sociais, principalmente o grupo do WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também comentar, porque aí todo o final do vídeo eu posso estar lendo o seu comentário, tá bom? A osteomalácia, gente, ela é uma doença óssea do adulto. Ela é caracterizada pelos ossos que é frágil, que é quebradiço, devido a defeitos de mineração da matriz do osso. Que geralmente é causada por quê? Por uma deficiência de vitamina D. Uma vez que essa vitamina, ela é importante para essa absorvição de cálcio pelo osso, quando ela está em falta, então resulta o quê? Na sua desmineralização. A osteomalácia, ela pode ser acetomática ou causar sintomas como desconforto nos ossos ou pequenas fraturas. Nos casos das crianças, a falta de vitamina D e o enfraquecimento dos ossos não é conhecida como a osteomalácia, mas sim como raquetismo. Sempre que existir suspeita de osteomalácia, é muito importante consultar um clínico geral ou até mesmo um ortopedista para ele poder confirmar esse diagnóstico e poder assim iniciar o tratamento adequado. Que pode incluir aí uma alimentação adequada, ingestão de medicamento e, óbvio, exposição solar. No caso dos sintomas, é muitas vezes, como eu falei, é assintomática e por isso acaba sendo descoberta apenas quando acontece alguma fratura. No entanto, existe aí alguns casos em que a pessoa pode sentir um ligeiro desconforto nos ossos, especialmente na região do quadril, o que pode aí acabar dificultando o movimento. Embora seja mais raro, a osteomalácia também pode resultar em deformidades esquelétricas, principalmente se o tratamento for feito muito tarde. A causa mais comum dela é a deficiência de vitamina D, como eu falei, que pode estar relacionada com qualquer um dos passos da sua absorvição do metabolismo ou ação, podendo ocorrer em caso de baixa ingestão de alimentos com vitamina D, baixa exposição solar, cirurgia ao estômago ou intestino, principalmente aquelas cirurgias bariátricas, uso de remédios para convulsões, tá? Má absorção intestinal, insuficiência renal e até a doença no ficto. Embora seja muito raro, certos tipos de câncer também podem alterar aí os níveis de vitamina D no organismo. Mas como confirmar aí o diagnóstico? Para diagnosticar a osteomalácia, gente, o médico pode solicitar os exames de sangue e de urina e de uma forma que ele possa avaliar os níveis de vitamina D, os fósforos e o cálcio também, as fosfosase, alcalina, hormônio e também o paratiroidiano, que geralmente se encontra alterado. Além disso, também pode ser realizado aí o raio-x, poder detectar pequenas fraturas nos ossos e poder assim identificar outros indícios de desminerização óssea. Em relação ao tratamento, o objetivo dele é poder corrigir a causa que está essa origem da osteomalácia, o que pode ser alcançado através de quê? De suplementação com cálcio ou fósforo e até vitamina D, aumento do consumo de alimentos ricos em cálcio e vitamina D, também, óbvio, exposição solar de uns 15 minutos diário aí no início da manhã, óbvio, sem protetor solar, isso só no início da manhã, tá bom, gente? Uns 15 minutinhos aí já vai ajudar bastante. Casos, caso a osteomalácia seja causada pela síndrome da má absorvição intestinal, insuficiência renal ou problemas no pígado, deve, óbvio, primeiro tratar a doença. Além disso, em alguns casos, pode ser necessária a realização de uma cirurgia para poder fazer essa correção das deformidades óssea. Bom, gente, espero muito que tenha ajudado você. Você já ouviu falar sobre a osteomalácia? Então, comente aqui embaixo se você já ouviu falar. Ou se você foi diagnosticada, vamos comentar bastante para que eu possa ler aí o seu comentário também no final do vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, que eu gosto muito aí de ver os seus likes, de ver o comentário de vocês. E também vou aproveitar para me ler um comentário. Então, fique atento aí, que eu vou ler agora um comentário aí. Eu vou ler aqui, então, comentário no vídeo, qual o exame que detecta artrite hematóide. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo José Luiz, que ele está mandando aqui um ótimo domingo para mim. Para você também, José Luiz, obrigado, um beijo no seu coração, meu amigo. Obrigado por comentar aqui, tá bom? Vamos ver mais um no mesmo vídeo que o José Luiz também comentou, desejando boa tarde. Um beijo para minha amiga Nivanete Brandão. Um beijo, Nivanete. Ela falou boa tarde. Na guerra contra a artrite, a minha arma é a fé em Jesus. Com certeza, Nivanete, também concordo com você. Um beijo no seu coração, meu amor. Fica com Deus. Um abraço para o Aivaldo Matiliense. Acho que é isso. Ele falou parabéns por compartilhar conosco. Deus abençoe genuinamente. Obrigado, meu amigo. Um beijo no seu coração. Obrigado por compartilhar aqui também o seu comentário, tá? O Aivaldo, José Luiz, a Nivanete. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês estarem comentando. Que me ajuda muito, tá? Obrigado por sempre deixando like. Está sempre aí dando um apoio. Que eu fico muito contente, de verdade. Eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma maneira. Eu sei o quanto é difícil a gente é diagnosticada com alguma doença autoimônica. A gente que é diagnosticada com alguma doença crônica. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Obrigado mesmo por estar compartilhando aqui, tá? Vou ler mais um, tá, gente? Para finalizar o vídeo. Prometo que nos outros vídeos eu vou... Eu quero mandar um beijo para Cleide... Cleidna Rodrigues. Acho que é isso. Cleidna Rodrigues. Que ela comentou no vídeo o exame IPPD para a artrite. Ela falou que vai fazer esse exame. Ela tem artrite hematóide e precisa trocar a medicação. Porque ela está sentindo muitas dores. Vai dar tudo certo, tá? A Cleidna. Eu também tive que fazer para trocar minhas medicações. Deu super certo. Vai dar tudo certo para você, tá? Um beijo no seu coração. Tenho certeza que você vai gostar. Vai se sentir muito bem acolhida lá, tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? E é isso, gente. Espero todos vocês no próximo vídeo. Obrigada mais uma vez por estar comentando. Por estar se inscrevendo. Deixando o like, tá? E eu sempre peço para que vocês assistam o vídeo até o final. Isso me ajuda bastante, tá? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que a gente se vê no próximo. Artrite hematóide, muito além das juntas. Um beijo no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau.